Felipe Bambassi está ali agora na tela da Tribuna do Povo, checando as informações para atualizar para a gente um caso de um homicídio em Garuva, um homem que foi assassinado a tiros. Bambassi, explica para a gente o que se sabe diante dessa situação toda. Boa tarde. A polícia vai ter um grande trabalho, viu, Matheus Fulham? Boa tarde a você, boa tarde também a quem nos acompanha aqui na sua Tribuna do Povo. Muito obrigado pela sua companhia, sempre muito bom ter você aqui com a gente. O caso aconteceu na rua 7 de setembro em Garuva, próximo ao viaduto Vila das Pedras. A polícia, que chegando ao local após ser acionada a respeito dos tiros, encontrou a moto do rapaz jogada no chão e mais à frente o corpo do homem. completamente ensanguentado, diversas marcas de tiros espalhadas pelo corpo e principalmente na cabeça, o que dá a entender que foi uma execução deste homem. A gente fala de Wellington Rossi Pereira, de 36 anos, ele que estava com quase 400 reais e não estava com documento de identificação, foi reconhecido depois pelos familiares. Tem passagens criminais por ameaças contra mulheres, mas a polícia agora trata o caso como um grande mistério. Afinal, ainda não se sabe quem executou este crime, o porquê de terem executado este crime, porquê da morte do Wellington. O que se sabe é que foi encontrado um corpo no chão, próximo a um viaduto, diversas marcas de tiro. O homem que não teve nem oportunidade de se defender dá a entender que foi realmente uma execução. nada dele teria sido levado, a moto estava inclusive no chão, o homem um pouco mais adiante e a polícia vai ter que fazer um trabalho, ver as relações, as amizades que o Wellington tinha, com quem que ele se envolvia, se ele tem relação com o crime ou não, o que ele teria feito, quem que ele teria, se for o caso, importunado ou se realmente, simplesmente atiraram contra o homem. Foram vários tiros, pelo menos oito tiros contra o Wellington. Ele não teve, novamente, digo aqui, reação, chance para se defender. Foi morto e agora os trabalhos da polícia civil de Garuva continuam na cidade. Matheus Furlan, volto com você. Muito bem, muito importante essa riqueza de detalhes que o Felipe trouxe ao construir essas informações aqui pra gente. A gente vai continuar acompanhando até o desenrolar dessa história. Eu acredito que essa semana ainda a polícia já deve ter ali alguma pista pra ajudar na investigação.